Linhares é conhecida como Cidade das Lagoas E esse título não é por acaso, afinal, são mais de 70 no município Pensando nisso, o vereador Vicentini resolveu homenagear o título com uma data no calendário municipal Por isso que esse desejo que eu quis criar o Dia da Lagoa Porque são nossas riquezas naturais, nosso município é muito abençoado com água O meu intuito de criar essa pura de lei também é para poder manter as lagoas sempre limpas Porque hoje tem várias lagoas poluídas Talvez com essa lei criada, que foi aprovada pela casa aqui As pessoas têm mais quantização às nossas riquezas naturais O intuito da data é conscientizar a população para a importância de preservar as nossas lagoas Que atualmente estão bastante degradadas pela ação do homem Infelizmente as pessoas só falam na poluição em relação aos esgotos Mas não, amigo, eu tive a impressão que também a população tem grande contribuição Eu achei pneu no dia da L.P. dos Mares, achei pneu, vaso Então acho que tem que ter consideração de cada um Quem visitou a exposição nesta semana na Câmara Municipal Pôde apreciar de perto as belas fotos de Edson Zucatelli e as obras do artista Alberto Gonçalves Assim é possível perceber quão belas são nossas lagoas Que podem até ser atrativos também para o turismo Que, segundo Vicentini, é pouco explorado na região Nós temos que usar o poder público por isso Nós temos a Lagoa de Paraná, que tem uma linda estátua do imperador Só que o turismo é pouco explorado aqui no nosso município Talvez com essa lei que foi aprovada aqui na casa A gente vai ter mais ações em relação ao turismo A gente vai ter mais ações em relação ao turismo